Olá, muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar. Nós estamos começando agora o seu, o meu, o nosso programa Bem Assim. E hoje o programa tá bem assim mesmo, bem do seu jeitinho. Tem muita informação e tem discussões aqui muito legais. Olha só, terça-feira é dia dela, né? A doutora Adalina Bimentel estará assim com a gente já já, né? Nossa ginecologista pra falar com a gente sobre infertilidade. Foi ela quem escolheu esse tema na semana passada ao vivo aqui no programa e a gente atendeu o pedido dela e daqui a pouco ela vai estar aqui com a gente conversando mais sobre esse tema. Hoje também tem uma discussão muito legal aqui no estúdio, pois é. Nós vamos conversar com uma consultora sexual sobre se a pornografia, ela estimula o sexismo ou não. Vai ser muito bacana essa discussão e espero que você fique aí ligadinho com a gente pra acompanhar. Eu convido você desde já. E também nós vamos bater um bate-papo assim muito legal com a Miss Tins Satuba Adriele Oliveira. Ela vai contar pra gente como é que ela consegue conciliar essa vida de Miss com os estudos, né? Com as obrigações da educação. Muita coisa boa e eu conto com você. Então não sai daí que o Bem Assim está começando. Muito bom dia mais uma vez pra você que está aqui ligadinho na TV Mar, né? Pelo canal 25 da NET, pelo portal GazetaWeb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar ou até mesmo aí, quem sabe, pela nossa fanpage lá no Facebook que transmite toda a programação da TV Mar ao vivo. Seja muito bem-vindo, tá? Nós estamos começando agora o programa Bem Assim. E olha só, eu também quero te convidar pra estar com a gente nas nossas redes sociais. Pois é. Se você ainda não nos acompanha lá, o que é que você está perdendo? Porque quero saber. Quero você também com a gente por lá. Nós estamos no Instagram com os perfis arroba o programa Bem Assim e arroba TV Mar, canal 25. Inclusive, lá no programa Bem Assim, a gente conseguiu bater a nossa meta de 550 seguidores. E agora eu conto com você pra você chamar aí seus vizinhos, amigos, familiares, pra também acompanhar, né? Seguir o nosso Instagram pra gente chegar agora a 600 seguidores. Olha só, cinco meses de programa, quatro meses, e nós já temos quase 600 seguidores. Isso pra gente é muito legal, a gente curte muito essa interação com vocês pelas redes sociais. Eu espero contar com você também na CKD aí pra estar chamando o pessoal. Nas nossas redes sociais, nós publicamos um conteúdo exclusivo, assim, dos bastidores aqui da TV Mar, de toda a programação. E você, é claro, pode também ficar ligadinho com a gente aí nas plataformas digitais. Agora, vamos falar sobre um assunto que eu acho que pode ser um pouco polêmico, mas também não. É uma discussão muito legal. Olha só, deixa eu ler aqui pra você alguns dados. A idade em que um homem vê pornografia pela primeira vez está associada a determinadas atitudes sexistas no decorrer da vida. É o que afirma uma equipe de pesquisadores da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. A pesquisa, ela foi feita com 330 alunos de graduação na faixa dos 20 anos. A idade média em que eles viram pornografia pela primeira vez foi aos 13 anos. E é sobre esse tema agora, né, sobre essa pesquisa, que nós vamos conversar com a educadora sexual, né, com a consultora sexual, Milka Freitas. Milka, muito bom dia. Bom dia, Mara. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao meio assim. Sinta-se em casa. Ah, já estou à vontade. Que coisa boa. Vamos lá, a gente já vai começar com essa perguntinha. Você concorda com essa pesquisa? Só passei algumas informações, porque ainda tem muito mais aí que eu vou falar. Eu acho interessante alguns pontos, mas não concordo em tudo. Mas tem alguns pontos que chamam bem a atenção, principalmente na questão do acesso à pornografia cedo ou tardiamente. Então tem alguns pontos que eu acho bem interessantes. Então já vamos começar aqui com um desses pontos, olha só. De acordo com a pesquisa, quanto mais cedo acontece a exposição à pornografia, maior é a probabilidade de que o homem queira exercer poder sobre as mulheres. Por outro lado, se são apresentados à pornografia em uma idade mais avançada, eles estariam mais propensos a ser sexualmente promíscuos. É verdade? Não é verdade? O que é que você acha? É bem relativo, Mário. Por quê? Dependendo se há uma constituição dentro dessa família em que tem o diálogo sexual, tem a educação sexual, esse homem, esse menino, ele não vai olhar a mulher como um objeto que ele pode usar e ele tem que ser o dominante daquela relação. Por outro lado, quando essa criança não tem esse desenvolvimento dentro de casa, essa abertura para tirar suas dúvidas, e aí coloca que, como eu já ouvi alguns comentários que só falam sobre sexo, propriamente dito, depois dos 18 anos, porque atinge a maior idade. Então é muito provável que esse menino, quando ele se abrir para o mundo, ele vai querer experienciar tudo de uma vez só. Porque a gente tem que ter cuidado, que aí é onde eu discordo um pouco da pesquisa, porque eles fizeram com um grupo controle, né? Foram homens, em sua maioria branco, faixa etária de 13 a 26 anos, e universitários. Então, isso pode acontecer com a menina também, principalmente hoje, que a gente está com essa revolução sexual numa terceira, partindo já para uma quarta fase dessa revolução dentro do contexto feminino, que pode acontecer também a mesma coisa. A gente tem que entender que o machismo, ele não é restrito somente ao grupo masculino, mas ao grupo feminino também, pode acontecer. Isso é verdade. E aí tem outro dado aqui. Os pesquisadores, eles ficaram surpresos ao descobrir que o acesso mais tardio à pornografia estava associado a um estilo de vida playboy, né? Que, segundo eles, lá dessa Universidade de Nebraska, são onde os homens, esse estilo playboy, é onde os homens, eles trocam com frequência de parceiro sexual. E os que foram expostos à pornografia cedo, muitas vezes, eles não gostam do sexo na vida real. É, é bem curiosa essa afirmação. Bem curiosa essa afirmação, né? É, porque veja, nessa questão do tardio, do ser playboy, eu acho que a gente tem que ter um comparativo até com o que a gente está vivendo hoje em dia. A gente tem um acréscimo, que até é contraditório, a gente tem um acréscimo de casamentos, número de pessoas casadas, mas, em contrapartida, a gente também tem um acréscimo de pessoas que estão muito mais se relacionando pela internet do que, necessariamente, esses casos reais, né? Esses afetos, ou até o sexo, propriamente dito. Existem aqueles autossexuais, por exemplo, que se acostumam tanto a, digamos, estarem solitários contra as suas fantasias sexuais, que eles já não conseguem mais se relacionar com uma pessoa na vida real. Então, eu acho que é bem relativo. Pode, sim, acontecer de tardiamente, né? Essa sexualidade vinha à tona, esse sexo vinha à tona, e trocarem tanto, assim, de parceiro, e querer ter essa vida de vou curtir qualquer mulher, como a pesquisa é bem voltada para homens heterossexuais, né? E quanto ser mais cedo, eu acredito, honestamente, Mara, que quando você conhece essa vida sexual mais cedo, não é que você não queira ter contato, mas talvez você seja até mais seletivo, porque, às vezes, quando o menino, ele começa, sei lá, com 14 anos e ele faz sexo com várias pessoas, vai chegar um momento que ele vai entender que sexo por sexo qualquer um tem. E aí, talvez, comece a ser mais seletivo para ter um relacionamento. Então, são pontos bem contraditórios, assim, mas... Verdade. Eu digo pela experiência de vivência com o que as pessoas relatam, os eventos que eu faço, as pesquisas que eu faço, dessa contradição entre querer estar com alguém e, por conta das redes sociais, querer estar só. E o que é bom, assim, também, que eu acho bem legal de você estar aqui fazendo esse comparativo, é que, por exemplo, a Milka, a realidade da Milka somos nós, né? Alagoanos, brasileiros, que, eu acho, né? Assim, na minha opinião, nós temos, talvez, enfim, personalidades diferentes, não sei, do que o pessoal de lá dos Estados Unidos, né, Milka? A questão da cultura regional, a gente trazendo aqui para Alagoas, a gente vive num estado que é extremamente machista. Até para eu exercer o meu trabalho na educação sexual, eu sinto uma certa resistência e preconceito quando fala em educação sexual. Ah, você vai ensinar a fazer sexo? Não. Mas eu percebo também que eu tenho avançado com essa temática. As pessoas, mesmo resistindo, mas elas, não, tá, vamos tentar. Então, eu não posso fazer um comparativo do homem alagoano, né, a heterossexual, com o homem que está lá nos Estados Unidos e ainda mais como ela foi bem específica. Ainda não foram, desculpa, divulgados esses dados, mas já foi apresentado em uma conferência, né? Mas eu não posso fazer esse comparativo do homem dos Estados Unidos com o homem alagoano, por exemplo, ou até o homem brasileiro mesmo. Então, é bem relativo. O que é que a gente pode ter aí como base que possa ser bem próximo às realidades? É a ausência do discurso de igualdade e de respeito dentro de casa. Porque eu posso ter esse comportamento, digamos, eu tenho um discurso dentro de casa em que eu respeite as pessoas. Então, independente com quem eu for fazer sexo, eu vou respeitar aquela pessoa. E também respeitar o que eu acho interessante para a minha vida. Que não necessariamente a gente tem que estar casado para ser feliz, né? Ou solteiro, enfim. Mas depende do que você considera. Isso mesmo. E aí também tem outro ponto muito polêmico na pesquisa que ela afirma, né? Assim, que a pornografia ela pode tornar o homem sexualmente descontrolado. É. Eu acho que eu vou mandar um zap, né? Para essa pesquisadora para entender melhor a logística dela. Olha, eu acredito, Mara, que quando você não está bem consigo, seja com o corpo, seja com o seu sexo, seja com a sua relação quanto sociedade, quanto família, você pode estar descontrolado. Não necessariamente você é ou você fica por um longo tempo, mas você está. Depende do momento que você vivencia. Então, seguramente, se essa pessoa, no caso, o macho, o machista, como ela coloca aí, se ele entende que a pessoa que ele faz sexo, que nesse caso seria a mulher, ela é só um objeto e ele tem que usar para poder alimentar o ego dele, então, infelizmente, é aquela coisa. eu tenho que entender se realmente vale a pena eu estar usando as mulheres como objeto, se eu preciso daquele ego alimentado continuamente ou se eu posso entrar na minha consciência e dizer assim, não, eu posso ser feliz com alguém sem estar me aproveitando organicamente de uma outra pessoa. O que traz junto disso também, que não está na pesquisa, mas a gente pode abrir aí um parênteses, é em relação ao descontrolo do sexo sem proteção, sem preservativo. E aí pode acontecer porque tem muitos homens que sentem esse domínio em relação ao sexo quando deixa lá o seu terreno marcado, que seria a ejaculação. Ah, eu tenho que marcar terreno, uma vez que eu coloco a camisinha eu não estou marcando terreno, entende? Ainda tem, isso é muito cultural e às vezes até inconsciente, a gente pode dizer até que é um inconsciente coletivo muitas vezes, dependendo dos grupos, entende? Então, acho que só nesse comparativo Brasil, Estados Unidos e a lagoas seria isso, essa coisa do poder estar por cima, no caso da mulher, que a gente tem que ter cuidado. E aí saindo um pouco da pesquisa e fazendo uma pergunta que eu acho que o pessoal aí de casa também deve estar se fazendo, né? A pornografia, ela é algo saudável ou não? Olha, a gente tem a pornografia saudável que seria aquela que não baixa o nível no sentido de de colocar aquela pessoa em situações humilhantes. O grande problema, Amara, é quando você começa a usar, digamos, filme pornô. O filme pornô, quando você se compara com esse filme pornô, com as práticas desse filme pornô, onde as pessoas, além de serem pagas, elas são treinadas tecnicamente para isso, para poder exercer aquela função quanto ator e atriz. Se você começa a se comparar com isso, aí sim a pornografia, ela não vai ser saudável para a sua vida. Mas se de repente você assiste, nesse exemplo, um filme pornô que você acha interessante em algumas posições, ou então para dar aquela apimentada antes do sexo, que aí, claro, vai depender do diálogo que tem naquele relacionamento, então ele pode sim ser saudável como um estímulo, como uma preliminar. A gente encontra muito nos motéis ainda, os vídeos pornôs, que nada mais tem como um estímulo. Agora, se você viver em função dessa pornografia, digamos, pornografia com criança, pornografia, que a gente chama de pessoas que têm algumas parafilias como coprofilia, urofilia, que são relações sexuais com fezes, com urina, é horrível falar, mas existe, entende? E aí, esse tipo de pornografia que faz com que a outra pessoa se constrante ou não se sinta numa situação confortável, não, essa não é saudável. A pornografia tem que ser usada como um estímulo e sempre respeitando o seu limite a sua cultura, não vai fazer nada para agradar a outra pessoa passando por cima do seu querer, porque aí realmente não é saudável em momento nenhum e em aspecto nenhum. E aí, falando para essas pessoas que utilizam a pornografia de uma forma não saudável, de uma maneira não saudável, há como se livrar dela? O conselho que eu dou é que realmente procure uma pessoa na área da psicologia, principalmente que ela tenha essa formação em terapia sexual, porque também a gente, às vezes as pessoas veem o psicólogo como aquele que pode abordar de tudo e trabalhar com todos os públicos e não é bem assim. O psicólogo também tem o seu público, mas o ideal é que você procure um profissional em psicologia com essa formação em psicoterapia sexual para poder atender essa sua demanda e ver qual seria o melhor acompanhamento, o que é que vem por trás disso para vocês aí conseguirem ter uma vida sexual saudável. Eu acho que até nesse assunto, só para a gente encerrar, cabe uma palavrinha, sempre vem, sabe, o pessoal aqui sempre gosta de falar isso, várias pessoas que vieram aqui já falaram isso, que equilíbrio é a base, né? Em tudo. Em tudo. Então você, acredita, né? Pode assistir a pornografia se você gosta, se você quer, né? E utilizar isso de uma maneira saudável, né? Para o seu relacionamento. Inclusive, até você falar do que é a pornografia para você, pode ser entendido de uma forma e para mim de outra. Então corta aquela palavrinha normal e coloca, olha, para mim é comum a pornografia assim. Para você é comum a pornografia de tal maneira, porque aí a gente consegue respeitar os espaços e respeitar principalmente o seu organismo, que é o mais importante. Exatamente. Para lidar bem com as outras pessoas. Maravilhosa. Muito obrigada, por todas essas dicas, esse conhecimento compartilhado. Acho que é sempre muito bom a gente trazer temas, a gente debater aqui, sabe? Esses assuntos que muitas vezes eles são polêmicos, né? Para muitas pessoas e a gente chega aqui e a gente quebra esse tabu. A gente aborda de uma maneira, sabe? Ok, isso é normal, né? Nós podemos falar sobre isso, nós podemos discutir sobre isso. Então é muito legal. nenhum. O convite que eu faço a vocês é praticar a educação sexual sempre, usar camisinha sempre e acesse lá as redes arroba milcafreitas que eu vou ter a maior satisfação. E também aproveite e faça o convite do Diverso e Flix, né? Porque vai ter, está chegando. Diverso e Flix, dia 6 de setembro. Hoje a gente está lançando a programação, partes, né? Que a gente vai colocando sempre com aquele mistério, mas dia 6 de setembro lá no Cine Arte Pajussara e nós vamos falar sobre o desenvolvimento sexual infantil. Como a gente vai seguir essa linha do tempo, então quem quiser saber sobre esse universo aí das crianças, a classificação é a partir de 16 anos, então compareçam lá que a gente vai estar aberto para praticar educação sexual. Muito legal. Muito obrigada. Obrigada também. Volte mais vezes aqui. Grande beijo. Volta a essa convidada. Até a próxima. E você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, porque ainda tem muita coisa para rolar aqui e não veio assim. Pois é, e eu conto com você, hein? A gente volta já já. O Instituto Arnão de Mello apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso Estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos dois séculos da emancipação política do Estado, contada em dez fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação e colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnão de Mello. Cada investimento mostra o quanto nós do Ap Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as Apiclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Ap Vida faz bem para você. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia e não jogue lixo na rua. Além de todas essas ações, faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 1-8-0. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso, é tão importante o diagnóstico precoce para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV-AIDS. Apoio Organização Arnonde Melo O programa Pequenas Obras Grandes Mudanças que o Governo do Estado já realizava agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grodas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. é mais incentivo à inclusão social com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Já estamos de volta aqui com o programa Bem Assim. E olha só, o nosso estado, ele é cheio de meninas lindas e envolvidas em concursos de beleza. Eu, por exemplo, sou uma delas mentiras, brincadeirinhas, sou não. E hoje em dia, a gente tem mini-miss, miss-team e várias outras categorias. E a adolescência, ela já é uma época por si só, às vezes, bem complicada. Então, como será no caso dessas meninas que são miss durante a adolescência e ainda precisam conciliar esse status com a disciplina dos estudos, esses concursos também com a disciplina dos estudos? E é por isso que a gente vai conversar agora para saber mais sobre esse tema com a Miss Tim Satuba Adriele Oliveira. Muito bom dia, Adriele. Bom dia, bom dia a todos os seus espectadores. Gente, essa mulher é linda, pensa em que ela é linda. Eu já estou aqui do lado do Miss, estou me achando. Vamos lá, só para a gente começar a entrevista, eu queria que você contasse para a gente se é possível conciliar essa vida de Miss com a educação. É sim, Mara, é possível. e eu concilio a minha vida muito bem com os estudos. Eu separo bem os horários, de manhã eu vou à escola, à tarde tiro um tempinho para os estudos, sempre estar revisando as atividades e sempre que tem algum evento, algum trabalho, eu sempre dou um jeitinho para colocar tudo no horário certo. E, Adriele, me conte o seguinte, como foi que você começou nessa vida assim de Miss desde novinha e os seus pais também sempre assim, apoiaram você nessa decisão? Sim, eu sempre quis ser modelo Miss desde criança e aos 15 anos meus pais me colocaram em um concurso de modelo e eu entrei por aí neste meio, ganhei o concurso e depois de lá para cá eles vêm me apoiando cada vez mais me ajudando e eu vou entrando em concursos de Miss de modelo em busca do meu sonho e estou sempre nessa luta. E os trabalhos eles têm surgido naturalmente assim depois que você se tornou Miss você sentiu que trabalhos como modelo eles aumentaram também assim outros concursos como Miss você começou a participar? Sim, logo no começo que eu comecei não tinha muitos trabalhos mas do ano passado para cá vem se intensificando cada vez mais então eu estou sempre conciliando meus horários porque às vezes tem trabalhos que é no horário do colégio então eu preciso faltar mas no outro dia seguinte eu já pego as atividades que eu perdi então essa correria toda eu acho muito bom para mim também. E até me surgiu uma curiosidade porque você falou que pela manhã você estuda e aí os trabalhos que aparecem como modelo como Miss você tenta sempre conciliar nos períodos em que você não está estudando que você não está na escola como é que é então essa rotina já que você tocou nesse assunto por exemplo você precisa faltar a escola os seus professores os coordenadores não sei de lá da escola eles também te ajudam nisso tipo olha Adriele você faltou ontem tudo bem que é a sua falta mas vamos tentar recuperar esse conteúdo que você perdeu sim eles sempre se preocupam ligam para os meus pais para saber o motivo e no dia seguinte eles me auxiliam para pegar os materiais que eu perdi e assim eu vou levando e no futuro como é que você se imagina o futuro agora você está em qual série eu estou no terceiro ano termino esse ano também a gente já está terminando esse médio também estou conciliando estudos com o Enem agora então eu estou na correria porque eu estou em busca do meu sonho eu pretendo no futuro sair daqui do estado de Alagoas me tornar uma modelo famosa de sucesso e também pretendo participar de outros concursos de MIS também já tenho algumas propostas então estou nessa luta você falou o Enem eu fico imaginando aqui a correria que é para você conseguir conciliar sua vida de estudante na escola porque você precisa concluir o terceiro ano do ensino médio você precisa estudar para o Enem e você ainda precisa conciliar com a sua vida de modelo com a sua vida de MIS pois é menina que loucura como é que você consegue dar conta de tudo isso é o tempo eu tenho de manhã escola à tarde sempre um tempinho para o estudo estudar para as provas à noite também tenho que tirar um tempo para cuidar da minha saúde vou à academia tenho toda uma preparação porque ainda tem a vida saudável nesse meio são muitas exigências então a gente tem que estar sempre cuidando do nosso corpo também e que bom que você conta com a sua família com o apoio dos seus amigos e sobre o Enem Adriele você já tem assim em mente algum curso que você pretende sim concorrer eu pretendo entrar nessa área da publicidade no jornalismo também vai ser colega da gente então estão entre essas duas áreas você tem essas duas áreas e no último dia 12 tem informações aqui que você participou do concurso Miss Team Alagoas Internacional como é que foi? foi uma experiência incrível o concurso fiz novas amizades tive novas aprendizagens também porque tudo isso conta para a nossa experiência e cada vez mais a gente melhorar coisa boa e qual a dica para a gente encerrar esse bate-papo que você deixa para as meninas porque eu tenho certeza que também tem muitas meninas assim como você que quer entrar nesse ramo nessa área de modelo que talvez até tenha esse sonho de ser Miss qual o conselho que você deixa para elas? eu deixo o conselho que elas nunca desistam dos seus sonhos sempre lutem e que persistam porque a hora de brilhar sempre chega para cada uma e eu estou correndo atrás da minha muito linda e o que é mais legal ainda sabe Adriela que eu acho é que tipo dá para você correr atrás dos seus sonhos sem você abandonar os seus estudos porque você tem o que? 16 anos? 17 17 anos olha só uma menina eu tenho 10 anos a mais do que você talvez tenha meninas aqui que estejam nos assistindo que tenham menos e que tenham esse sonho mas que às vezes fiquem achando que para você seguir essa carreira você precisa abandonar os estudos e não é bem assim não, não é a gente tem que sempre priorizar os estudos porque o estudo é a base de tudo e sem ele também a gente não pode chegar a lugar nenhum então sempre colocar os estudos em primeiro lugar exatamente até nessa área de modelo até nessa área de Miss estudos também são exigidos exatamente porque tem provas de oratórias no concurso e a gente precisa ter o estudo para se sair bem nessas provas isso mesmo muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa para compartilhar essa experiência que bate papo legal volte mais vezes quero ver você brilhando muito ainda ganhando outros concursos e voltando aqui para a gente falar também sobre esses novos títulos aí que você vai ganhar amém muito obrigada obrigada volte mais vezes aqui e você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí porque daqui a pouco ela está chegando pois é vai ter a doutora Adelina Pimentel conversando aqui com a gente sobre infertilidade tem muita coisa tem muita dúvida e ela vai esclarecer tudinho daqui a pouco eu conto com você não sai daí que a gente volta já já o Instituto Arnon de Mello apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita a obra literária alagou as 200 anos a cultura geografia e economia dos dois séculos da emancipação política do estado contada em 10 fascículos todas as terças-feiras encartado na Gazeta de Alagoas assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação e colecione o fascículo Alagoas 200 anos realização Instituto Arnon de Mello cada investimento mostra o quanto nós do Ape Vida somos apaixonados pela vida das pessoas em breve a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió além disso as Ape Clínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado tudo para que você possa levar uma vida plena Ape Vida faz bem para você A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade evite deixar água parada mantenha caixas d'água sempre fechadas encha os pratinhos de plantas com areia e não jogue lixo na rua além de todas essas ações faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos com pequenas atitudes vamos juntos combater o mosquito Prefeitura de Maceió em 2016 o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive ele era o príncipe mesmo ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso e aí ele me bateu muito nesse dia na hora eu pensei muito em gritar tenha coragem denuncie procure ajuda não espere acontecer mais uma vez ligue 180 você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS é que muitas pessoas possuem o vírus mas ainda não desenvolveram a doença por isso é tão importante o diagnóstico precoce para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença faça o teste HIV AIDS apoio organização Arnonde Melo o programa pequenas obras grandes mudanças que o governo do estado já realizava agora ficou maior e ainda melhor com a parceria da ONU a organização das nações unidas o governo dá início ao vida nova nas grodas programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura é mais incentivo à inclusão social com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura mais um grande passo de Alagoas agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor governo de Alagoas já estamos de volta aqui com o programa Bem Assim e eu já vou logo chamar a vinheta porque ela já está aqui no estúdio e a gente vai ter mais tempo para conversar porque hoje o assunto vai render e muito interesse assim para muita gente então vamos chamar logo a vinheta vamos lá olha só agora é a hora do quadro Saúde da Mulher aqui no programa Bem Assim agora sim agora ela vai aparecer Oi eu estou na camisa Oi maravilhosa Oi bom dia meus amores princesas, príncipes linda, maravilhosa perfeita Mara você é a maravilhosa nada de maravilha maravilhosa vamos lá sim meu amor tema de hoje infertilidade e eu fui estava falando com ela porque eu fui pesquisar sobre infertilidade e eu nunca achei que fosse um assunto tão extenso não é? fiquei chocada lembra que na semana passada com as perguntas das telespectadoras surgiu essa dúvida essa pergunta essa vontade de saber sobre infertilidade e aquilo que eu falei não é assunto para segundos é assunto para um programa inteiro e a gente aprendeu o conteúdo dela vários programas exatamente porque é um mundo de causas é um mundo de causas primeiro falar o que é infertilidade o que é infertilidade tem muita gente que talvez ainda não saiba claro ou as vezes não quer usar o termo infertilidade porque dá a impressão que infertil é aquela pessoa que não vai engravidar nunca mas não é bem assim infertilidade é quando existe uma dificuldade para engravidar decorrido um ano sem qualquer método anticoncepcional e não engravida aí a gente considera infertilidade então no caso você tentou por um ano engravidar e você não conseguiu sem qualquer método e né e tendo relação né sim exatamente e você não conseguiu então lógico porque as vezes ah mas eu estou sem evitar um ano mas meu esposo trabalho afora só vem a cada 15 dias as vezes não coincide entendeu então a gente tem que ter todos esses cuidados e aí vem uma dúvida que eu acho que talvez deva ser assim de 90% das pessoas é um problema exclusivamente feminino ela já começou a rir porque ela já sabia que era isso lógico que não né a mulher ela não se auto fertiliza lógico né ninguém aqui é nossa senhora né exatamente a luz a um ser grandioso como Jesus né então precisa da participação do espermatozoide né do homem obviamente nessa concepção então se a gente for estabelecer de quem é a culpa primeiro eu não gosto desse termo culpa né de quem é a impossibilidade temporária vamos dizer assim é do homem e da mulher então vamos colocar 50% dos dois 50% então não adianta num relacionamento quando existe a dificuldade para engravidar um acusar o outro principalmente os homens costumam acusar as mulheres infelizmente por cura ignorância ou maldade mesmo ou a questão do machismo quer dizer eu como homem eu tenho uma ferramenta que pode engravidar então a culpa é da mulher de forma alguma é do homem e da mulher então é importante que numa avaliação de infertilidade estejam presentes homens e mulheres quer dizer esteja o casal ali presente para começar uma investigação exatamente então e se tudo começa certo dá certo não adianta empurrar a mulher vai lá que a culpa é sua de jeito nenhum e se contar que assim às vezes é um assunto tão delicado para a pessoa chegar e ser largada lá sozinha ah mas acontece ah não o que acontece a gente sabe o que acontece mas que coisa viu mara maravilhosa sabe o que acontece o homem diz vá você eu não tenho problema e muitas mulheres submetem a isso quer dizer vão ao consultório acreditam né vão ao consultório o homem diz ó você resolva lá e nem participe então quando o homem não participa eu já nem inicio a investigação tá certo já começa daí então homens e mulheres juntos para investigar o porquê não estão gerando uma vidinha e fatores de risco existem fatores de risco eu diria causas né causas para infertilidade várias causas eu fui pesquisar tô impressionada eu estou impressionada porque era assim ó pá 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 солн é validation eu até aconselho as pessoas que estão tentando engravidar que não vão pesquisar em google vão para um especialista que é o ideal porque muita coisa às vezes entram na cabecinha da pessoa e a pessoa se perde então E o que eu quero dizer, Mara, antes de falar das causas prováveis, é que às vezes as pessoas estão tão preocupadas, mas tão preocupadas em todos os meses esperar, quer dizer, as mulheres, que a menstruação não venha para engravidar, que aí a coisa dificulta mais. Então, se você vai fazer pesquisas em internet sem ouvir um especialista, muita coisinha pode ficar na cabeça, deturpada, entendeu? E a dificuldade de engravidar até se prolonga. Então, esquece isso. Tem um ano, não está conseguindo engravidar, vai ao especialista. Isso sim que é o ideal. Mas vamos às causas? Existem as causas masculinas, as causas femininas, mas eu vou citar uma causa muito frequente de infertilidade. Endometriose. Não só, mas é uma das causas muito frequentes. E eu acho que a gente tem que ter este tema para um próximo encontro. Já está anotado. Bem assim mesmo, bem assim, tá certo? A endometriose. E por que eu estou citando a endometriose como um fator muito importante? Claro que é um fator feminino. Porque o diagnóstico da endometriose, ele não deve ser tardio. A gente tem sempre, numa consulta ginecológica, que olhar para a mulher, um olhar não só de profissional, mas um olhar de que tem tempo para se dedicar a esta paciente, para se diagnosticar, principalmente com a endometriose, precocemente, para ir assim, impedir que essa mulher tenha uma infertilidade, uma dificuldade para engravidar. Tá certo? Outra causa, vamos dizer uma causa masculina, questão de espermatozoide. Quando o bichinho não, o rabinho não anda rápido também, ou não encontra o localzinho certo de entrar, também vai ter problema. Quer dizer, aqueles homens com baixa produção de espermatozoides, lógico, ele em nenhum momento vai deixar de ser o homão, machão, gostosão. Mas se o espermatozoide não funcionar, não só a produção, a quantidade, mas a viabilidade. Gostou da viabilidade? Da viabilidade desses espermatozoides. Como foi a produção? A produção e a viabilidade, porque ele pode ter um número grande de espermatozoides, mas eles não estão ativos, estão fraquinhos, entendeu? Lá, de boa, não querem adentrar o orifício do colo uterino para lá, durante uma viagem linda, maravilhosa, que é a concepção, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, se tem duas causas importantes, mas tem muitas, muitas, muitas. Fatores hormonais, miomas uterinos, dependendo da localização. Também tem isso, né? Exatamente. Mara, pode ir perguntando, porque senão a gente esgota o assunto e o programa não vai à brincadeira, gente. Tem uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que é a questão da ansiedade. Que tem muita mulher, né, que fica ansiosa, que já começa a achar, meu Deus, eu nunca vi na vida, vou conseguir engravidar, socorro, vai para o Google, como ela mesmo falou, vai pesquisar, enfim, várias coisas, fica, ó, doida na cabeça. E outra coisa, essas mulheres passam o mês inteiro, Mara, pensando na menstruação, para que a menstruação não venha, torcendo para a menstruação não vir, né? E aí, quando vem a menstruação, a decepção, e aí a coisa vai bolando nesta cabecinha e dificulta, sim. Por que dificulta? É isso que eu ia perguntar, se essa questão da ansiedade, ela também vai dificultar e ela pode ser confundida com infertilidade, porque às vezes é só ansiedade, não é infertilidade. Não, acaba gerando uma infertilidade, acaba gerando uma infertilidade. Isso acontece muito nas infertilidades primárias, porque a infertilidade, ela pode ser primária ou secundária. Primária é quando a mulher nunca engravidou, secundária é quando ela já engravidou uma vez e está tendo dificuldade para engravidar novamente. Então, essa questão da ansiedade mexe muito, sabe com o quê? Com os hormôniozinhos, Mara. Porque toda a nossa produção hormonal começa aqui, com o nosso comando cerebral. Então, se a ansiedade é muito presente, então a dificuldade pode existir. E não é infrequente, quer dizer, quando o casal, e sempre a gente tem que falar no casal, sempre, não é a mulher, é o casal, está com dificuldade para engravidar. E aí, depois de algum tempo, passaram-se alguns anos, dois, três, resolvem o quê? Adotar um lindo bebê. Quando adotam um lindo bebê, tudo passa, a ansiedade passa, nós já temos um filho, o que é maravilhoso isso, a adoção é a coisa mais linda que pode ter. Linda é o ato de amor. Pelo amor de Deus, é a coisa mais gostosa do mundo, porque pai e mãe é quem está ali criando, amando, né? Isso. E aí adotam o lindo bebê, o que é que acontece dois, três meses depois? Engravida, entendeu? Então, é justamente por isso, é quando a mente se aquieta. Menina, eu estou hoje o máximo, gente. Estou falando assim, parece uma psicóloga. É maravilhosa, verdade. É, gente. É de arrepiar isso. E a gente fica pensando o quanto que a nossa mente tem poder, né? Sobre todos os psicólogos que vêm aqui, eles falam muito isso, que a nossa mente tem poder. Isso é muito real. E quanto ela pode influenciar o nosso corpo, né? Com certeza, exatamente, para tudo. O poder da mente é para as coisas maravilhosas e para as coisas péssimas, né? Então, que a gente canalize para as coisas boas. Isso. Verdadeira psicóloga aqui em Comparada. Maravilhosa, bem plena. Diagnóstico. É, exatamente. Como é que a gente vai descobrir que é infértil o homem ou a mulher? Primeira coisa. Aquilo que eu falei no iniciozinho. Passado o ano, com todas as tentativas, com todos os amores, com todos os motéis, com todas as lingeries. Enfim, brincadeira. Com todas, com a vida mesmo sexual normal, rolando normalmente, um ano e nada. Não evitou com nada, nem coito interrompido. Nada. É nada mesmo. Anticoncepcional nenhum, camisinha nenhuma, coito interrompido nenhum. Vida sexual constante, tá? Não é a cada 15 dias, a cada 30 dias é constante e não apareceu o bebê. Quer dizer, não engravidou. A partir desse momento, se procure um especialista. Gente, não adianta, depois de 3 meses que, por exemplo, você liberou um anticoncepcional, ou você parou de evitar de qualquer forma, ai, 3 meses não engravidei, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? Não, aguarda mais um pouquinho. Se você tem sua rotina ginecológica sendo feita a cada 6 meses, 1 ano, tá tudo certinho, espera mais um pouco. Conversa com o teu ginecologista, mas sem muita ansiedade. Porque depois de 1 ano, sim, é que se passa a investigar a questão da infertilidade. E vão sendo feitos exames, né, doutora? Vários exames. Para poder confirmar ou não, né? E oriento que compareçam a primeira consulta, homem e mulher. O casal. O casal, sempre. Porque o filho não é só da mulher, tá? É dos dois. É óbvio que normalmente a gente não vai encontrar um homem indo ao ginecologista porque não está conseguindo engravidar a mulher. Mas o caso inverso é verdadeiro. Mas que vão os dois, tá? Então, a partir daí, se estabeleceu a infertilidade, tá? Vamos começar a investigar o casal. Então, nos homens, os exames básicos, espermograma, espermocultura, pesquisas de determinadas bactérias que podem causar uma esterilidade, uma infertilidade temporária. Tudo isso tem que ser feito. A avaliação hormonal, a possibilidade de varicocele. Então, tudo isso eu tô falando no homem. Porque todas essas situações podem dificultar a produção de espermatozoides para a questão da concepção. No caso das mulheres, além da rotina básica, dos exames normais de prevenção anual, citologia, coposcopia, evio-ultrassom, se necessário, ressonância magnética, avaliação hormonal, uma esteroscopia, uma esterossalpingografia, vai depender da necessidade. Do caso, a infertilidade não tem uma causa única. E lembrar que todo ser humano, ele é único. Então, a possibilidade de uma infertilidade em uma pessoa pode ser completamente diferente de outra pessoa. Então, é importante isso. A presença do casal para avaliação. E aí vem outra dúvida. A infertilidade, ela é hereditária? Ela pode ser hereditária? Não, não. Tem muita gente que acredita, viu? Acredita, tem. Com certeza, porque minha mãe demorou muito para ter filho. Isso, então eu também vou demorar. Sabe quando isso pode ser uma realidade? É quando a mãe teve dificuldade para engravidar porque ela tinha uma disfunção hormonal. Isso pode acontecer na geração futura, quer dizer, das filhas, pode uma irregularidade hormonal e uma certa dificuldade para engravidar. Mas isso é a questão hormonal, tá? Mas, por exemplo, uma obstrução tubária numa mãe, a filha necessariamente vai ter que ter. Pode até ter, mas não consequência da hereditariedade. Enfim. E o tratamento? Porque tem muita gente que acha que o tratamento é só a inseminação, né? De forma alguma. A inseminação é a última instância, né? Antes de qualquer possibilidade de inseminação, de fertilização, tem que se esgotar toda uma avaliação. Porque parece, e é verdade, muitas vezes, que a inseminação é muito mais rápido. Quer dizer, principalmente os casais que têm poder aquisitivo, né? Alto, porque a inseminação é cara. A inseminação é muito cara, gente. Tem quanto, uma média? 20 mil, 30 mil? É por aí, exatamente. Por embrião. Ainda tem mais. Esse é um verdadeiro comércio. Bom, enfim, imagina a possibilidade de uma gestação. A quem tem condições, tudo bem. Mas não é a primeira recorrer logo à inseminação, de jeito nenhum. É a última. É a última instância, exatamente. Porque Deus, maior do que tudo. E quando Ele determina, acabou. Não tem inseminação, não tem nada. Quando Ele determina, é aqui e agora. Não é verdade? Então, antes da inseminação, o que a gente pode falar? Isso. Antes da inseminação vai depender de cada causa, Mara. Se a questão for endometriose, e se for detectada no início, precocemente, se estabelece o tratamento, independente de ser inicial ou mais crônica, mas se estabelece o tratamento da endometriose para se restabelecer a questão da fertilidade, né? Se for a questão de miomas, independente da localização do mioma, se faz a cirurgia, a miomectomia. Se for a obstrução tubária, se faz a cirurgia para desobstruir as trompas. Então, isso vai depender da causa, tá certo? No caso dos homens, se for a varicocele que esteja prejudicando a produção de espermatozoides, vai fazer a cirurgia. Se for alteração hormonal, tratar. E aí, vai depender da causa, realmente. E aí, tratou, descobriu qual que é o problema, conseguiu resolver, conseguiu engravidar, né? Fez o tratamento e conseguiu engravidar bebês múltiplos. É possível? Não é possível? É raro? Não é raro? É muito possível, sim. Dependendo de alguns tratamentos hormonais, sim. E sempre a gente avisa para a paciente, olha, pode vir dois aí. Mas elas ficam maravilhadas, né? Maravilhadas. É, mas pode acontecer. Caso de disseminação mesmo, que você já pode programar, eu quero dois bebês, eu quero três bebês, enfim, né? Pode acontecer, obviamente, lógico. Então, pode acontecer. Pode, pode. E quando esses bebês nascem, doutora, há possibilidade deles virem com alguma complicação ou não? Não, não. Tem muita gente pela pesquisa que eu fiz que acha isso. É, exatamente. Ah, eu não vou fazer tratamento nenhum porque eu acho que se eu engravidar, eu vou ter problema. Não, de jeito nenhum. Se tiver que acontecer um problema, vai acontecer independente do tratamento ou não, de forma alguma. Tudo é permissão de Deus, gente. Que bom, graças a Deus. Tem mais dicas? As minhas perguntas encerraram. Já, já. Então, vamos lá, quanto tempo a gente tem? Olha, temos mais cinco minutinhos. Pronto. É, dicas, eu diria assim, sem desesperos, né? Toda mulher, ela foi feita com potencial, eu digo mulher porque quem vai abrigar o bebezinho? Com potencial de engravidar. Então, nada de desesperos, de angústias. É só seguir o caminho certo, procurar um especialista. Ter paciência. Gente, eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Paciência, tá? E muitas vezes, a gente esgota todas as possibilidades de uma possível infertilidade, né? De uma possível causa de infertilidade que não existe, tá? E a paciente, mesmo assim, fica na ansiedade de, ah, não engravidei, por que eu não engravidei? Acaba com essa ansiedade, porque a ansiedade pode ser a causa da tua não gravidez. Exatamente, não se desespera, procura, né? E saber, Mara. Um médico que vai te ajudar. E saber que não é tão fácil assim, tão rápido. Eu não diria fácil, tão rápido assim. Imagina você, passou um ano sem conseguir menstruar, começou a investigar, não vai querer engravidar. Não conseguiu engravidar, na verdade, não vai querer engravidar com um mês, dois meses de avaliação. Primeiro é a avaliação e depois é que vem um tratamento. Mas a possibilidade vai existir sempre. A mulher só não engravida quando ela não tem útero, gente. E, obviamente, quando ela entrou na menopausa. É uma outra questão, né? Foi muito bom você ter falado isso. Porque tem muita gente que acha isso, né? Porque tem esse tema de infertilidade, acha que nunca na vida vai conseguir ser mãe, que nunca na vida vai conseguir gerar um filho. Quando na verdade não é. A doutora acabou de falar, né? A doutora Adelina acabou de falar, olha só, não há possibilidade de você engravidar se você não tiver útero ou se você estiver na menopausa. Porque fora isso, você pode tratar sim. E deixa eu falar bem rapidinho. Às vezes você tem um parceiro, quer dizer, um companheiro que você já está com ele há alguns anos e você não conseguiu engravidar e também não foi investigar. Então, parece para você, para a mulher, que não vai conseguir. De repente, ela está com outro relacionamento, né? Engravida de primeira. Então, acabar com paranoias, né? Exatamente. E sempre o casal presente. Sempre. Maravilhosa. Linda, perfeita. Obrigada, mais uma vez. Próxima semana estaremos aqui. Pensa-feira que vem, endometriose. Endometriose, é. Endometriose. Claro, lógico. Já está fechado o tema da próxima semana. Então, já fica aí o convite para você que está nos assistindo na próxima terça-feira, 10h30 da manhã, vai ter ela aqui com a gente falando sobre endometriose. Meu amor, muito obrigada. De nada, que preciosa. Fica aí que eu vou encerrar o programa com você. Deixa eu só falar aqui para o pessoal o que é que você vai encontrar amanhã aqui no programa. Olha só. Tem quadro Você Mais Bonita com o Rodrigo Domingues, que vai falar aqui para a gente várias dicas sobre cosméticos. Pois é, aqueles produtinhos que a gente gosta de usar no cabelo, muitas vezes eles nem sempre fazem bem, hein? A gente vai descobrir mais sobre isso. Nós também vamos conhecer amanhã um canal Bora, que é do jornalista e youtuber Arthur Gama. Ele começou há mais ou menos um ano com esse canal e tem feito o maior sucesso, porque ele tem divulgado vários pontos turísticos aqui de Alagoas, de Maceió, e tem feito muito sucesso com os turistas. É muito legal essa história. E também tem quadro bem fit amanhã com o nosso personal Rafa Casado, né? Passou um tempinho sem vir aqui, mas eu fiquei com saudade desse Rafa. Vem logo para cá e ele vai falar com a gente sobre educação física, né? Sobre atividade física para homens. Você, homem aí, ou que nos assiste, que acha que talvez você não precise fazer educação física, atividade física, ele vai quebrar esse mito, tá certo? Então, muito obrigada, meus amores, pela companhia de vocês hoje, né? Foi maravilhoso ter vocês aqui coladinhos com a gente nesta quarta-feira, terça-feira. Terça-feira, hoje é terça-feira, dia dela, né? Terça-feira. Confundi. Muito obrigada pela companhia de vocês e amanhã, 10h30 da manhã, eu conto com vocês. Aqui, quarta-feira, dessa vez acertei, vai ter também muito mais programa Bem Assim, eu conto com a sua companhia, hein? Então, vamos encerrar juntas? Vamos sim. Beijos, princesas. Além daquela, mais do meio. Beijos, beijos. Beijo. Até amanhã, 10h30 da manhã, programa Bem Assim, aqui na telinha da TV Mar. Tchau. Legenda Adriana Zanotto